Beca danada, feliz pela vitória, pra essa última reunião aí, né? Boa noite, feliz pela vitória. Boa noite. Então, graças a Deus conseguimos o nosso objetivo, acho que nós tivemos uma reunião na quinta-feira muito produtiva, então acho que foi muito bom essa vitória pra poder, quem sabe, engranar a vida na competição que a gente precisa muito. Acho que o bicho. Oi? E o bicho. Você paga, né? Acho que vai ter. A gente confia bastante na nossa diretoria, mas primeiro tem que pagar o papel dentro de campo, né? O torcedor pode esperar que o Náutico, que vocês continuem com essa mesma determinação como foi hoje? Com certeza, acho que o torcedor tem que sempre acreditar em nós. Estamos lutando, estamos batalhando, o perdão de todos estávamos vindo nos Jogos do Teiloice, então não é melhor do que você voltar a vencer, vencer dentro de casa, dentro da sua torcida. Agora esperamos, quem sabe, engrenar a pressão, que até agora a gente não engrenou ainda, eu acho que não é o que a gente engrenar. Vamos chegar ali no G4, que é o nosso objetivo mais rápido possível, não deixar o G4 distanciar. Então acho que o torcedor tem que nos apoiar, começo ao fim. Com certeza, a gente canpa nenhum pouco, para dar a resposta da melhor maneira possível e com vitória. Você está aqui pela gente, Nelson. René, depois do gol, naquela corrida, um abraço para o técnico. Qual o significado desse movimento do time junto ao Valdemar Lemos? Olha, eu já tinha trabalhado com o Valdemar 2009. Acho que nós pegamos uma amizade muito forte, forte de campo. E não só eu, mas a equipe toda, os nossos jogadores todos consideram como um paizão, acima de um grande profissional que ele é. Então, por isso que a gente faz muita liga desse campo para ele, e para nós jogadores também, para a torcida. Enfim, acho que eu falei para ele que eu ia dar o meu máximo, que quem sabe eu for fazer boa, dedicar ele, que é um cara que me ajudou bastante, desde a época que eu perdi o meu neném, com a minha esposa. Então, não é melhor que você oferecer esse movimento. René, passando a turbulência, teve um ambiente de turbulência, agora instilando o Brigadeiro. Como é que ficou para hoje esse resultado de 2x0? Esta vitória precisa, todo mundo correndo, todo mundo se abraçando, todo mundo se doando. E, finalmente, qual é a sua posição nesse time do Valdemar Lemos? Qual é a sua posição no time do Valdemar Lemos, René? É, na verdade, a posição de volante, né? Mas, como eu tenho atleta aí, eu tenho que sair do jogo toda hora, e poder buscar o melhor para uma equipe, então, eu acabo tendo uma repulsão dentro de campo, mas sempre eu procuro fazer o melhor para a minha equipe, e hoje, graças a Deus, eu fui feliz ali de marcar um gol, e dar a minha equipe sair para a vitória. Então, a minha repulsão no campo ali é sempre correndo pelos meus companheiros, que estão dentro de campo, ajudando. René, eu não sei se você concorda, hoje o placar ficou pequeno para o time do Guarani. Chega a preocupar tantos gols perdidos numa partida, não, fiz dois, mas perdeu muito mais. Talvez o placar mora hoje, quatro, três, cinco gols, quem sabe? Eu acho que tem que fazer os gols, acho que o mais difícil é você criar oportunidade, e hoje nós criamos. Então, acho que faltou um pouco ali de tranquilidade, um pouco mais de paciente, para poder, quem sabe, ampliar o placar. Saber que o jogo foi complicado, o jogo foi difícil, certo momento do jogo a gente perdeu o controle da partida, mas logo em seguida a gente retomou o controle da partida. Então, acho que cada vez a gente sempre tem que trabalhar procurando algo mais. Então, não é melhor que você esquecer esse jogo de viagem, pensar no em casa, outra batalha difícil. E cada vez tenta melhorar. E na hora que apareceram as oportunidades, o que a gente tem que fazer, porque hoje apareceu mais de uma ou duas, então pode dizer que no outro jogo apareça só uma. Se a gente fazer, a gente pode sair em torno de hoje. Se não fazer também, pode ter outro para cá, e a gente não é muito agradável para a nossa equipe. Então, não é melhor que você criar, mas assim por tentar fazer o jogo da maior maneira possível, você criou. E faltou ali, como a Jair, inclusive, se não me engano, perdeu duas, três, faltou um pouquinho mais de desacredir, um pouquinho mais de ousadia de poder fazer o jogo. Mas acho que é toda luta de parabéns. Eu gostaria de ler durante a semana, criou-se uma polêmica depois das declarações do Valdemar, logo em seguida depois do jogo contra o Vigaxx, por conta da logística, e aí seria uma possível desculpa para o fraco rendimento da equipe lá no Rio de Janeiro. Hoje aqui mostrou uma determinação maior, uma pegada maior. Tem que ser essa daqui para frente, né? Tem que ser. Acho que isso é bem complicado, isso é bem super difícil. Cada jogo, a gente joga, não tem jogo fácil, porque o final enfrentamos o Vigaxx, serve de desculpa. Acho que nós, jogador, não tem que inventar desculpa. Tudo bem que o Valdemar é sensativo, tudo. Enfim, mas acho que não serve desculpa para o time que quer chegar, o G4, para o time que quer brigar para a equipe para a equipe para a equipe de Série A. Acho que tem que encarar tudo o jogo sem ser desculpa e hoje. Mas demonstrando isso, com determinação, com contato, todo mundo se empenhando, todo mundo correndo, lutando. E daí, está aí a vitória. Então, não é melhor que você, a partir de agora, quem sabe, engrenar na competição, para poder, para a gente chegar no G4 mais rápido possível. Com certeza, a gente chegando no G4 mais rápido possível, melhor é, para deixar o mundo distanciar muito, porque fica difícil. E cada jogo, nós temos que encarpear uma final, porque essa é bem difícil. E parece que esse jogo serviu de lição. A partir do momento que o Náutico tem foco e atitude, qualidade ele tem, ele pode chegar com uma relativa, maior facilidade a um resultado positivo. com certeza. Acho que, hoje, nossa equipe, teve uma atitude completamente diferente do que foi contra o Caxias. E nós sabemos, mas não precisávamos dessa vitória hoje, para poder, engrenar na competição. Acho que o espírito tem que ser esse. Então, acho que esse espírito, esse grama, o Guarani, foi bom, mas pode olhar mais ainda, né? Então, a gente tem que levar por trás, lá, para quem sabe, voltar a vencer, fora de casa, terminando só um jogo, fora de casa, mesmo assim, com aqui em Recife. E acho que o espírito de luta tem que ser esse, o espírito de servir tem que ser esse, todo mundo se grama, todo mundo correndo, o campo pesado, chovendo, que assim a gente vai avançar o nosso objetivo, um lutando pelo outro. O espírito de grupo que você acabou de falar e o espírito também do elenco é que está unido com o treinador, né? Até porque os gols que você marcou foi comemorar com o Valdemar, o que Eza também marcou foi comemorar com o Valdemar Lemos, mostra que as críticas que estão sendo feitas para o Valdemar não estão afetando dentro do grupo do Valdemar Lemos, que é o Valdemar Lemos. Jamais, acho que até um pouco injusto o que as críticas estão falando dele, até para o nosso próprio grupo também, né? E hoje demonstramos que é completamente diferente, né? Essa união, para que você veja hoje todos, essa humildade, títulos e poucos jogadores, títulos e poucos jogadores estavam aqui hoje no vestiário, nos apoiando e é isso que nos motiva para poder lutar, para poder correr com os caras que vão torcer para nós de fora e hoje, graças a Deus, a gente demonstrando mais uma vez então fechado para o treinador, o Valdemar Lemos, que está assim de tudo, é um paizão para a gente, um treinador que chegou, mudou completamente o estilo de trabalho, esse trabalho é duas horas, duas horas da mesma, todo mundo sabe, identificar a resposta, vai ser o que foi hoje e que tem que ser também, Então não é melhor que a gente dedicar esse tal para ele e para os nossos companheiros também que nos atorou. Releito, o público inferior a 5 mil torcedores, você acabou de dizer que o grupo está fechado, então é um momento também do torcedor chegar para o grupo, lotar os aflitos, fazer o caldeirão acontecer como aqui já aconteceu? Olha, com certeza, acho que o apoio do torcedor é fundamental, mas nesse momento a gente vive de, quem sabe, lotar a elite da Série A, acho que o torcedor, ano passado, eu estava acompanhando, sempre dava 10, 12 mil pessoas, então isso é bastante importante para nós jogadores ali dentro de campo, acho que o apoio tem que ter, independendo se estamos bem ou mal na competição, acho que o apoio do nosso torcedor tem que comparecer, porque vai ser um fator fundamental, você pegar aqui com casa cheia, com certeza a motivação já tem que estar dentro de campo jogando campeonato, porque o torcedor do nosso lado do poema, a motivação dobra, então acho que o torcedor tem que chegar ao jogo mesmo, a gente espera, a gente espera que no decorrer da competição com certeza o torcedor vai nos apoiar, então basta a gente começar a ter resultado positivo aliás, com certeza o torcedor vai chegar a tudo mais.